Olha, tô chegando hoje na minha casa porque hoje eu vou contar umas coisas novas pra vocês. Olha só, galerinha, essa aqui tá sendo a cozinha que eu tô decorando. Eu tô decorando tudo pra fazer uma surpresa pra Gamatina, é... A sala aqui também, eu tô decorando todinha pra fazer uma surpresa pra ela, hein, pessoal? E olha, é o seguinte, eu quero fazer um super desafio pra vocês de casa, tá bom? Vamos lá, hein? E também durante o vídeo vai ter um desafio bem legal, hein? Eu duvido vocês se inscreverem no canal, ativar a sua notificação, deixar o seu like e mandar o canal pra todos os seus amiguinhos em apenas 3 segundos no começo do vídeo, hein? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, comentar hashtag consegui pra mim saber quem de vocês são os flashes do YouTube. E olha só, galerinha, hoje também eu preparei um desafio ao longo do vídeo. É, isso mesmo. O que que vai acontecer? Ao longo do vídeo eu vou pedir pra vocês comentarem hashtag de alguma coisa que eu falar, tá bom? E aí, todo mundo que juntar todas as hashtags no fim do vídeo, nos comentários, eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro, tá bom? E aí você vai ganhar um super coraçãozinho no seu comentário e talvez uma respostinha, hein? Depende se você comentar alguma coisa bem legal, tá bom? Então, bora lá pra gente começar o vídeo. E ó, é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma novidade pra falar pra vocês que também já vai envolver uma palavra-chave. É o seguinte, eu tenho uma novidade muito legal, que é que eu, a Gamatina, o Vidote, o Vidotinho, todo o pessoal da Turma do Vidote, e estamos de mudança a partir da semana que vem. Semana que vem ou na outra, a gente já vai estar na nossa casa nova. E o mais legal dessa casa nova é que... É que... A gente vai morar no mundão do Minecraft. Então vai ter montanhas do lado, florestas, não vai ser essas árvores que a gente tá plantando, entendeu? Vai ser florestas mesmo, bem grandona do Minecraft. Então, se vocês gostaram da ideia pra gente explorar, fazer as construções e tudo mais, vocês comentam a hashtag... Casa Nova! Beleza? Então, vamos lá. E antes da gente sair aqui da nossa casa nova, Da nossa casa antiga, quer dizer? E eu tenho que fazer várias coisas. Primeira coisa é pedir a Gamatina em casamento e talvez até se casar com ela. Aqui nesse lugar que eu fiz pra mim, pra ela se casar faz um tempinho, né? Pessoal, então, se vocês querem o casamento logo, vocês comentam hashtag casamento. Tá, essas foram as duas primeiras do começo. Agora a gente vai deixar as duas pro último, tá bom? E olha só, hoje eu tenho uma grande missão na minha super vida. É, eu vou vir aqui no quartinho do Malfoy de fazer carros e tudo mais. E eu vou fazer uma motinha motorizada, porque hoje eu vou precisar ir lá no banco para uma missão, pessoal. E, Vidote, que missão é essa, cara? Você tá ficando louco? É, mais ou menos, pessoal. Eu tô ficando mais ou menos louco, porque o que acontece, pessoal? O banco, ele tá sendo atacado por dois bandidos, certo? É, e aí você vai me perguntar, mas Vidote, o que você tem a ver com isso? O que você vai fazer lá? Você vai arrumar sarna pra se coçar? É, mais ou menos isso mesmo, pessoal. E eu não quero deixar que o banco continue daquele jeito, porque o que acontece? Eu preciso de dinheiro pra comprar as coisas pra nossa casa nova, pra pagar a casa nova e tudo mais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá no banco derrotar todos, todos, todos eles. Isso mesmo, todos os bandidos que estão lá, pra mim conseguir pegar o meu dinheiro e voltar pra minha casa, entendeu? Então, vai ser uma missão bem difícil hoje. Se vocês gostaram da ideia, me fala aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então, bora lá. Agora, eu vou ter que colocar o Game Mod 1 aqui rapidinho, porque eu tenho que colocar a minha motinha, né? Aí, eu coloco pra cá e bora. Olha só, é o seguinte, essa daqui tá a minha motinha. Deixa eu ver se tem combustível aqui pra mim abastecer ela. Tem, tem aqui, ó, combustível. Pronto, vamos abastecer ela aqui e a gente já vai pra nossa mega missão super especial. Eu não sei se lá no meu antigo quarto, lembra que eu morava aqui? Na Mansão Craft? Eu não sei se aquele meu quarto tem alguns equipamentos pra esse tipo de missão, né? Eu vou ver se eu acho alguma coisa, ou se eu acho no quarto do Bros ou do Malfoy. Então, vamos fazer o seguinte, então. Pra gente achar esses equipamentos, eu preciso que vocês comentem a hashtag equipamentos, hein? Já foi três hashtags aí, vamos ver se vocês conseguem. Tem um vidote falso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, não tem nada, pessoal. Eu não tinha nada de armas. O Bros, ele mudou de quarto, né? Ele tá lá pra baixo agora. Então, eu vou dar uma olhada aqui embaixo do quarto novo dele. É, o quarto novo dele tá... Muito pequeno. Aqui, ó. O Bros tem algumas coisas que a gente pode utilizar. É, calça, bota, peitoral. É, ele só não tem uma arma, né? Que eu também precisaria pra me defender. Tá, mas a gente já conseguiu algumas coisas, né? Deixa eu pôr aqui essas coisas. Pelo menos a gente tá como policial já. Eu acho que o Malfoy, ele pode ter alguma coisa de tipo assim, armas e tal. Só que eu acho bem difícil. É, eles não tem nenhum tipo de arma. A única arma que eu achei aqui... Ai, a Malfoyzinha tá aqui. A única coisa que eu achei... É, aqui no baú do Bros, é essa picareta. Que dá pra mim me defender também, né, pessoal? Vai dar pra mim me defender também. Então, já tá bom. Deixa eu montar aqui no... Na minha motinha. E vamos pra minha super mega missão de hoje, tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou falar pra vocês a penúltima hashtag. Hashtag missão. Bora lá pra minha missão. E vamos vendo quem tá comentando em todos, hein? E depois só vai ter a última. Deixa eu passar bem do lado aqui das policiais. Pra elas não me pararem. Porque eu não posso perder tempo hoje, né? Tem policiais bem aqui. E eu fiquei sabendo pelo meu amigo Bros, que ele passou aqui na frente e ele viu vários bandidos. Então, eu preciso dar uma olhada e conferir. Olha lá. Tem bandidos mesmo, pessoal? Eu não acredito nisso. Tem bandidos de verdade aqui dentro. Então, eu vou ter que entrar dentro do banco hoje pra tentar resolver isso. E talvez pegar o meu dinheiro pra mim e ir embora daqui pra pagar a casa nova, né? Beleza. Ah, ela deve tá de refém, a moça aqui, né? Eu vou falar pra ela ficar quietinha. Ó, fica quietinha que eu vim ajudar, tá bom? Uhum. Tá, vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui. E vamos lá pra minha super mega missão. Bora. Deixa eu abrir aqui. Ah, ah. Ah, então vai, então. Bora, bora. Vai. Vai. Vem, então. Eu vou ter que derrubar um primeiro. Porque se pegarem os dois contra eu, eu não tenho chances. Aí, derrubei um, pessoal. Vamos lá. Picaretada no outro. Picaretada no outro. Vai. Ih, pronto, pessoal. Consegui. Deixa eu ver se os cofres têm o meu dinheiro. Ai, o meu dinheiro não tá aqui, galera. Meu Deus do céu. O meu dinheiro não tá aqui. O que que eu faço agora? Eu... Eu fiz tudo isso à toa, pessoal. Ai, não, 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 não. Eles acordaram. Tá, deixa eu pegar os dinheiros deles. Ai. Vai. Pronto. Derrubei de novo. Eu tô derrotando todos eles. Pelo menos eu tô salvando o banco. Ai, não acredito. Eu vou ter que ir no banheiro. Aqui no meio da minha ação. Ai, deixa eu ir fazer xixi. Vambora. Ai. Ah, quietinho aí. Ah, o que que é você? Olha, eu tô te prendendo, amarrando. E pegando a sua picareta. É o seguinte, você vai ficar preso aí. Porque eu tô esperando meus inimigos assaltarem esse banco. Pra depois eu roubar eles também. Como assim? Você vai roubar os caras que tão roubando? Você é bandida que vai roubar bandido? É, isso mesmo. Então você fica quietinho. Então pra deixar você mais quietinho ainda. Porque no meio dessa missão aqui, eu acho que eu tô meio apaixonado por você. Porque você é bem bonito. Vem cá. Tira essa máscara. Nossa. Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar por um cara no meio de um assalto. Ah, vem cá. Ai, não, 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 não. Olha, é o seguinte, eu posso até te soltar. Mas eu quero que você dê o fora desse banco. Porque senão você vai estragar o meu plano. Que eu bolei por anos. Ah, tá, tá, tá. Tudo bem. Eu dou fora, eu dou fora. Então eu posso ir? Vai, vai logo. E sem gracinha. Ai, tá, tudo bem. Eu acho que é melhor eu ir embora mesmo. Porque nem tem dinheiro pra me ajudar. Eu só vou chamar a polícia depois pra salvar a moça assistente que tá ali, né? A atendente que tá ali no meio desse assalto todo. Que tá com três bandidos lá. Uma tentando roubar dois. E aí ela me prendeu e me beijou pra eu ficar quieto, galera. Que coisa mais estranha. Então é isso, pessoal. Última hashtag é hashtag banco. Se você conseguiu completar todas as hashtags, comenta aí todas elas que eu quero ver, hein? Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau!